Então a situação é a seguinte, imagina que existe ali uma pessoa que está interessada em adquirir uma nova televisão. Essa televisão está sendo vendida na loja pela bagatela de 5 mil reais. E o que eu expliquei para vocês na aula anterior, no quadro anterior? O que é demanda? Demanda é apenas o desejo de comprar um produto ou a necessidade? Não, é o desejo aliado ao dinheiro. Só que a pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar essa televisão. O que normalmente acontece, as lojas oferecem, através de parcerias, financiamentos, para que a pessoa possa dividir o valor da televisão em suaves parcelas. Muitas vezes em 12 ou até 24 pagamentos. Vamos dizer aqui que essa pessoa consiga fazer a divisão em 10 parcelas de 500 reais. Barato não está, mas já está mais acessível a pessoa. Quanto que tem de juros nesse financiamento que eu passei para vocês? Zero. Então o juros tem uma relação direta com a demanda. E que relação é essa? Vamos pensar aqui e fazer mais um esqueminha. J representando a taxa de juros. Quando a taxa de juros é baixa ou quando ela cai muito, qual que é o reflexo disso? Quando o juros é muito baixo, a demanda, ou seja, a vontade associada à condição de compra, aumenta. Quando o juros é aumentado, quando tem um aumento da taxa de juros, a demanda diminui. E isso começa a dar ao governo de um país um poder muito grande de influenciar dentro da lei da oferta e da demanda. E esse poder, ele é questionável, principalmente por aqueles que têm o pensamento liberal. Então os neoliberais, eles acreditam que o governo, ele não deve interferir na lei da oferta e da demanda e na economia. Os outros que são favoráveis à interferência do governo, entendem que o governo, ele é importante no papel de manutenção de preços, incentivo, por exemplo, as compras. No Brasil, recentemente, tivemos, por exemplo, interferências do governo, no governo Dilma, quando o Brasil estava passando por uma crise, houve uma redução de impostos cobrados sobre veículos novos, que era a redução do IPI, o que fez com que o preço dos veículos ficasse mais baixo e que as pessoas fossem lá e comprassem mais carros. Porém, a interferência do governo, ela tem que ser muito pontual, porque ela pode ser maléfica à economia e eu vou explicar para vocês o porquê agora. Quando o governo, ele reduz muito a taxa de juros, as pessoas, elas ficam, digamos que alucinadas para comprar produtos novos. E quando tem muita gente querendo comprar produto, porque o produto está muito acessível, começa a acontecer um aumento do preço desses produtos, que é a chamada inflação. Então, quando tem um aumento da inflação, o preço dos produtos começa a ficar cada vez maior e daí o poder real de compra das pessoas acaba caindo. Isso acontece porque a pessoa passa a ter uma falsa impressão de que ela tem dinheiro suficiente para comprar as coisas, mas na hora que ela vê, o preço dos produtos está cada vez maior. E nessas horas, o governo, ele age aumentando a taxa de juros para reduzir a demanda. Ou seja, se a economia estava aquecida, isso aqui é um gráfico mostrando o crescimento do PIB, quando há um aumento da taxa de juros, cai a demanda e, consequentemente, a economia começa a desaquecer. Isso está relacionado a uma tentativa do governo para ter um controle da inflação. Lembrando, gente, que existem muitos níveis diferentes de interferência do Estado na economia. Por exemplo, na história dos Estados Unidos, até a crise de 1929, a economia era mais pautada nos princípios do liberalismo econômico, a lei da oferta e da demanda. Quem aumentava preço, reduzia, ou a demanda era influenciada por fatores mais, digamos, orgânicos. A partir de 1929, com a crise, os Estados Unidos optou pelo modelo do keynesianismo, que era um economista que pregava uma maior interferência do Estado na economia. Ou seja, uma das formas do Estado interferir é nas taxas de juros. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foram feitos grandes investimentos em obras públicas, visando o bem-estar da população, achando que, dessa forma, eles resolveriam o problema das instabilidades e crises econômicas. Alguns acreditam, por exemplo, o economista chamado Hayek, ele acredita que a crise de 1929 foi ocasionada não por conta de uma superprodução ou de uma falha do modelo capitalista, e sim justamente pela intervenção do governo americano nas taxas de juros. Olha só que interessante. Depois você dá uma pesquisada melhor sobre esta polêmica envolvendo o Hayek e o Keynes. É um assunto bem interessante e, ao mesmo tempo, bem delicado e muito polêmico. As pessoas ficam discutindo muito sobre isso. O que acontece, pessoal, é que o governo, que eu acho que é essa a lição deste quadro, ele consegue interferir na economia, por exemplo, quando ele mexe na taxa de juros. Tudo bem? Vamos para o próximo quadro? E aí